Você já fez tudo mal pra ver mais tranquilo, como não virou E assim você já fez o seu filho, meu filho, vai virou como não virou E toda vez que você sai, o mundo se destraia, quem fica ficou E foi, vai, vai, toda vez que você sai, o mundo se destraia, quem fica ficou E foi, vai, 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 e foi, vai, coisa, vai, e foi Todo dia comigo, e foi, vai, vai, vai Música 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 e vida, sorrindo à dor, só vibrando amor e paz. Se boa noite, pense em você, me pergunto como é bom amar. Quando você se for, chorei, chorei, chorei. Agora que eu vou nos orar, sorrir, sorrir. Quando você se for, chorei, 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 chorei. Agora que eu vou nos orar, sorrir, sorrir, sorrir. Quando você se for, chorei, chorei, chorei.